Eu vou colocar a lendária, galera. Eu acho que é por isso que a gente tá perdendo todas. Agora a gente vai botar a lendária. É agora que a gente ganha. Nesse livro. Estamos aqui na beira, na bordinha, com o exato 0 PBL. É agora, hein? Ou a gente vira prata ou continua gold. É agora. Urra! Queen? Gente, o cara tem 1.200.000 de Queen. Quem que joga de Queen? Não é preconceito, é dor. Olha o dano que essa Karma tem, gente. Até level 2 já tem tudo isso de dano. Tá, pô. Mano, pra armar aqui, vai ser tênis, hein? Nossa, os caras embaixo da torre. É o level 1. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mano, vai ser tenso a bot lane aqui. Não virou! Caraca, o negócio não virou. Foda, é foda, velho. 6 de farm contra 20. Mano, tem 20 de farm? Você é louco? Ixi, a Queen já tá brigando ali com o Jarvan. Já começamos bem. Os caras até abandonaram aqui a bot lane. Pra fazer outras... Pra pegar... Nossa, mano. Olha o que o Jarvan tava fazendo. Gente, eu acho que esse jogo vai ser de base mesmo. Porque já começou aqui o amor, né? Caralho, você é louco, maluco. Olha isso. Nossa senhora. Eu sou livre. Você é louco, mano. Sem chance nenhuma da gente defender aqui. Olha o dano disso, mano. Fica... Você é na frente, então. Caramba, não tá dando? Ganhei uma assistência. Será que eu fiz? Consegue? Consegue, né? Ele é assassino. Finalmente, oremos. Ô, glória. Cadê os caras que tava tudo aqui? Já foi embora, já? Mano, eu tô indo atrás aqui. Mas tô sentindo que isso vai dar merda. Nossa, esse cara tá fazendo uma faxina ali. Oi? Caramba, a faxina foi pesada ali, hein? Mano, coragem esse Fizz fazer isso aqui. Ó, eu não estartei, hein? Queria deixar claro isso aqui. Eu não fiz nada. Muito bem, Fizz. Porra, genial. Cara sensacional. Nem eu pensaria nisso. Fiz uma play só de Ashe o jogo inteiro. Já spam a maestria, já. Não acredito que a gente ganhou isso aqui ainda. Um serve aí pra Queen e pro Fizz. Que eu acho que não me deram rage, né? Jarvan e Baninho. Ruim. Os caras entram no meio de 5 ali pra matar eu, que tô 2 barra 7. Mas eu dei 17 assistências. Tá bom, né? Carreguei. Joguei demais. Você é louco. Alto gameplay, gente. Me sigam para mais dicas aí. Mas o dano à Karma e à Félio nessa lane tava ridículo. Bom, pelo menos a gente saiu do zero PDL. E a gente conseguiu quantos pontinhos? 28 fucking pontos. É nóis. Comemoração. Tuts, 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 tuts. Tuts, 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 tuts. Tuts, 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 tuts.